Olá pessoal, estou aqui para dar mais um review de um produto aqui no meu canal É esse Velocímetro Boger, ok? Da China aí, é um produto da China Eu vou colocar o link para vocês aí, se vocês quiserem comprar Vocês podem comprar no AliExpress, no Ebay ou no Mercado Livre, onde você quiser, ok? Vamos ver se esse produto é bom, vamos dar uma nota para ele E vamos ver aqui, né? Ok, pessoal, vem com esse Velocímetro, o computador de bordo Vem com esse fio, certo? E esse aqui é acoplado no computador de bordo, certo? Isso aqui é outro sensor que vai ficar na roda e vai fazer assim, ó Toda vez que a roda passar, vai passar aqui, ó Tá vendo? E vai contar a quantidade de giros Vem com o manual em chinês e inglês, ok? Só vai servir em inglês, logicamente E vem com isso aqui, que é para colar o sensor, certo? Vamos lá Bom, pessoal Aqui tem o computador de bordo Eu vou mostrar a vocês aqui algumas funcionalidades Ele tem uma luz externa, interna, aliás Ele tem uma luz backlight, certo? Ele mede a velocidade A velocidade máxima, a velocidade média A distância percorrida Quantidade de calorias, certo? Mede as rotações Mede também o tempo, lógico Tudo que você precisa para você andar aí na sua bicicleta Também mede a temperatura, ok? Temperatura ambiente, certo? Outra coisa que ele tem é isso aqui, ó Quando você está rodando na bicicleta Ele marca a velocidade e a aceleração Se está acelerando ou se está desacelerando, ok? Quando faz assim, ó Toda vez que faz assim na roda Ele vai estar acelerando Aí vai marcar a velocidade subindo Quando estiver desacelerando Ele marca a velocidade descendo, certo? Ele também é Ele também é um produto que tem proteção contra a chuva, certo, pessoal? Então, se estiver chovendo Não tem problema nenhum Ele vai estar protegido aí Não vai afetar, né? O produto Não vai estragar, ok? Tem uma pilha aqui atrás Que é uma pilha grande, certo? Não é uma pilha pequena É uma pilha grande de qualidade, ok? Então, pessoal O que é que eu achei do produto? Produto muito bom De qualidade, realmente Não encontra facilmente esse produto na internet Mas ele tem Eu vou botar o link aí pra vocês É... Um direto da China E também Se você encontrar no mercado livre Eu vou botar também o link aí, ok, pessoal? Achei um produto muito bom De qualidade mesmo Não é qualquer velocímetro Que tem por aí Tem muitos velocímetros aí Que só marca a velocidade Não tem luz Essa luz aqui é muito importante, certo, pessoal? Não tem temperatura Não são todos que marcam a temperatura, certo? E a qualidade dele também, pessoal A qualidade é muito boa Porque ele marca Vários itens importantes Para quem quer andar de bicicleta, né? E principalmente Essa velocidade aí Média Velocidade máxima Que ele vai medindo aí Ele também tem Um modo que você bota automático E aí ele vai Alternando as informações Que ele vai mostrando no visor Certo? E... Eu achei muito bom a qualidade Minha nota pra ele é 9,5 Certo, pessoal? Muito boa a nota Muito boa a qualidade do produto Eu recomendo vocês comprarem ele É um produto excelente Pra quem quer andar de bicicleta De dia Ou até de noite, né? Porque ele tem backlight E aí você tá tranquilo, né? Pode usar de noite De dia Qualquer hora do dia E é um produto de resistência Qualidade boa Ele é resistente Você pode ver que não é Qualquer velocímetro Que vende por aí Ok, pessoal? Então é isso aí, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deem like Né? Se inscrevam no canal Que é pra ter mais novidades Aí pra vocês E até o próximo vídeo Tchau!